No vídeo de hoje, o Rei dos Piratas Sharkzinho vai enfrentar um servidor inteiro de Buda Users Porém, utilizando uma nova raça V4, que ele nunca utilizou num PVP desse nível A raça Gol V4 Depois que a raça Shark foi derpada, eu resolvi testar outras raças do Blogs Fruits E uma que eu tinha gostado muito é a Cyborg E sério, ela tá muito aprovada Porém, uma que dizem que é muito forte, é quase a top 1, é a Gol Tanto na V3 como na V4 Porém, eu nunca testei ela no potencial máximo E no vídeo de hoje, eu vou testar Verso um servidor inteiro de Buda Users com a fruta no V2 Totalmente despertada Mas antes da gente ir pra essa batalha final insana Vamos testar uma build em uma raça bem mais fraquinha Que é uma build skill Pra quem não sabe skill, é jogar com itens mais difíceis Porém, normalmente a galera faz isso em 1v1 Porque é realmente uma build que não tem muitos ataques Os ataques não quebram haki facilmente Resumindo, se você utilizar uma build skill em servidor público, você tá perdido Se duas ou três pessoas a mais vieram te atacar ao mesmo tempo, você não consegue fazer nada Mas vamos testar se isso é verdade Antes de enfrentar o servidor inteiro de Buda Users usando a Gol Eu vou utilizar uma build skill E com ela eu vou utilizar uma minha Então bora começar esse vídeo desse jeito Deixa o like, se inscreve no canal e vambora Opa, opa, calma, calma, calma É o seguinte, meu parceiro Você tá com vontade de comprar uma continha insana de Blox Fruit? Uma continha com talvez várias frutas míticas e aleatórias Ou talvez com uma CDK, com uma TTK Ou melhor ainda, com todas as raças V4 full Se você tem interesse em comprar uma dessas continhas, meu parceiro Eu vou deixar um link aí nos comentários fixados Da Ultimate Blox Lá vai ter várias contas Com Dog V2, com Sanguine Art É tanta coisa que nem cabe no vídeo de hoje Então, mano, chega de enrolação Desce aí nos comentários fixados Passa lá e bora pro vídeo Opa, rapaziada Tô aqui com a skinzinha pequena Mini Sharkzinho E tem aqui, ó Sete Buda Users Com a fruta full despertada, rapaziada Exatamente, rapaziada Resumindo Só pela ação total E como eu expliquei pra vocês aí no começo do vídeo A gente vai começar aqui com a buildzinha skill E a buildzinha skill foi essa Super Uma Rumblezinha que não tem erro Rifle Ácido E a nossa Dark Blade, rapaziada Vamos ver se a gente consegue derrotar esses sete Buda Us aqui Então, vambora, tropa Calma aí Três Ó, rapaziada De buildzinha skill, hein Dois Um Valendo Vambora, rapaziada Olha os caras se transformando, tropa Olha eles se transformando Vambora De buildzinha skill, hein, rapaziada Meu Deus Calma, calma E começa a brincadeira Não, não Nossa, rapaziada Eu não consigo subir Já era Aqui já era Aqui já era Nossa, quase, quase, rapaziada Beleza Mano Acho que eu tô com ponta de espada Então vai Já vamos começar assim Beleza Nossa, rapaziada Eu tô tomando muito dano Beleza Vamos virar V4 aqui agora, rapaziada Agora a buildzinha skill vai tá com ponta em tudo Beleza Opa, tem bastante dano em um ali Tá miado Opa, levei um, boa Eita, eita, eita Eita, miado Tô muito miado Nossa, me aceitaram esse, rapaziada Opa, levei outro, rapaziada Opa, outro Tô pensando Ó, o doido não parou aqui embaixo, rapaziada GG, levando Chegamos aqui Eita, eita, que tá miado de novo Nossa, mano Esse tá muito miado Ah, mano Não acredito, rapaziada O cara tava miado Bom, como vocês viram Eu acabei sendo derrotado Realmente, a build skill não é muito útil Pra utilizar contra sete Buda Usas ao mesmo tempo Tipo agora Eu acabei morrendo ainda no Z do Super Uma E o cara ficou com um pingo de vida Mas tá, beleza Esse aqui não era nem o foco do vídeo Agora sim a brincadeira de verdade vai começar Buda Usas Vocês não perdem por esperar E bom, rapaziada Mudei de build Que nem vocês viram Eu tô de God Uma Rumblezinha Sou gay de CDK Porém eu tava sem fragmento Pra pegar cyborg E sem robux Pra gerar shark Então, mano A gente vai testar pela primeira vez Aqui a Gol V4 Como que ela se sai no verso 10 Se ela for boa Talvez eu utilize ela mais vezes nos vídeos Se não Eu não vou utilizar, rapaziada Então Vambora, tropa E valendo, rapaziada Agora de 2 kills, mano Vamos ver se a gente amassa Esse cara tudo, tropa Vou subir um pouco Começar os combos lá em cima Nossa, nossa, nossa Sobe, sobe, sobe Sobe, pangarete Opa Mini combos E a vambora V4 ativada, rapaziada Bem, agora eu vou descer Você que eu tô caminhando aqui embaixo Opa, combi Eita Opa, tá quente, então Boa Vambora O segredo é ter ficado no chão, rapaziada Talvez isso que você tivesse ficado no chão Tinha saído melhor Já era mais um aqui O poder da raça Google é 4, rapaziada Que isso? O que é isso? Toma aí Pertinho, normalmente se pega ela pro alto Opa Boa, levamos mais um Eita, só o miado, rapaziada Vamos levar ele no corvo Cadê o corvo? Vai, vai, vai Tô no corvo, rapaziada Eita Amassando, hein, rapaziada Golzinha E eu jogo muito bem skill, rapaziada Vou deixar um script passando na tela pra vocês aí De eu jogando skill Eu sou muito bom Tipo, 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 é novo É, Exit É, aí, perdi, perdi Corre no click, Exit Pô, para que me clipar aí Que versus 10, rapaziada Fica faltando ataque toda hora Os ataques não são fortes o suficiente Mas no 1 versus 1 Até que dá muito certo, rapaziada Agora versus 10 É literalmente muito complicado Já a build no skill Ela ajuda muito Porque literalmente os ataques são Grande área sempre Pega sempre na grande área E eles acontecem rápido, rapaziada Rapaziada, ó Nada que demora, literalmente Resumindo É muito mais apelão Então eu prefiro jogar de build no skill Pelo menos nos versus 10 Mas é que nem falei pra vocês, rapaziada Eu prometo que eu vou estar treinando a skill E sendo um dos melhores do Brasil aí Nessa mobilidade, rapaziada Mas é claro Vamos ver uns E bom Quem é que me derrotou na parte skill aí, rapaziada? Eu Opa, vem cá, Mani Ué, esse sotaque aí Você é de Portugal, meu nobre? Sou Por isso é que eu perguntei Ah Salve, Zopa Galada de Portugal, rapaziada Ó, tá aparecendo aí no vídeo, ó Esse aqui é Costa Não Dragon Dragon Beleza, coloquei a dragon aí Pra pegar Coloca qualquer coisa aí Só pra dar preço mesmo Pronto, show de bola, maninho Mas bom, esse foi o vídeo de hoje, rapaziada Deixa o like, se inscreve no canal Me segue lá no Instagram Valeu Eu vou ficando por aqui Fiquem com Deus, abraço E eu fui E eu fui E eu fui